O Sr. Ministro, o Sr. Helena Pereira, o Manoel Carvalho, Diretor de Público, vamos então entregar os certificados dos vencedores do Prémio Arquivo.pt 2020. O Prémio Arquivo.pt tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O terceiro classificado é o trabalho intitulado Arquivo.pt, da autoria de Nuno Bragança. O segundo classificado é um trabalho intitulado Extensão do Arquivo.pt, da autoria de Rodrigo Marques e Hugo Silva. O Rodrigo e o Hugo vieram hoje do Porto. Aliás, o Rodrigo veio de França. Foi o Rodrigo, não foi? França-Porto, Porto-Lisboa. O primeiro classificado é um trabalho intitulado Desarquivo, da autoria de Miguel Ramalho. Em sua representação para receber o Prémio, já que o Miguel está na Hungria, é português mas está a trabalhar na Hungria e não conseguiu voar, está presente o seu pai. Por fim, a menção honrosa do Jornal Público, que foi o Media Partner deste Prémio, e que agradecemos muito o apoio na figura do seu Diretor, que foi muito importante para chegar a mais investigadores, foi chave este ano para chegar a muito mais gente, e foi um trabalho intitulado do Jornal do Passado, da autoria de Bruno Galhardo, e será entregue aqui, representado pelo Diretor de Público, Manuel Carvalho. Muito obrigado para o ano a mais, no Prémio 2021. Muito obrigado.